Mandei lavar meu carro É da vaquejada pro bar, do bar para o motel Boiado eu sou carrasco, na cama eu sou cruel Buísque, Red Bull e um bom sujeito de dinheiro Galera briga doida na balada Eu paguei na vaquejada pro bar Vai para o motel, na boiado eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Buísque, Red Bull e um bom sujeito de dinheiro Galera briga doida na balada Do vaquejado A meu carro regulei meu varedão Separei meus cavalos, parto de milharazão Peguei a minha cela, esporado o bichicote Coloquei meus cavalos lá em cima do rebote Já comprei a bebida e convitei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou partir Pra vaquejada É da vaquejada pro bar Do bar para o motel, boiado eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Buísque, Red Bull e um bom sujeito de dinheiro Galera briga doida na balada Do vaquejo, da vaquejada pro bar Do bar para o motel, da boiado eu sou carrasco No cama eu sou cruel Buísque, Red Bull e um bom sujeito de dinheiro Galera briga doida na balada Do vaquejo, da vaquejada pro bar Do bar para o motel, da boiado eu sou carrasco Na cama eu sou cruel Buísque, Red Bull e um bom sujeito de dinheiro Galera briga doida na pisada do vaquejo Do bar para o motel, da vaquejo, da vaquejo Do bar para o motel, da vaquejo Do bar para o motel, da vaquejo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O combinado era só ficar O que ficar agora tá na morte Mas eu fui me apaixonar E o homem apaixonado é só O ciúme batendo no peito E a saudade batendo na porta Você fez amor de um jeito Meu coração foi pegando corda Foi um lance e eu me apaixonei E o homem apaixonado é foda Se é amor, se é paixão Sei que ela é donando o meu coração Se é amor, não sei, sei que é paixão Ela é donando o meu coração Se é amor, não sei, mas sei que é paixão Sei que ela é donando o meu coração Se é amor, não sei, mas sei que é paixão Ela já é donando o meu coração Ao vivo Combinado era só ficar O que ficar agora tá na morte Mas eu fui me apaixonado E o homem apaixonado é foda O ciúme batendo no peito E a saudade batendo na porta Você fez amor de um jeito Meu coração foi pegando corda Foi um lance e eu me apaixonei E o homem apaixonado é foda Se é amor, não sei, mas sei que é paixão Se é amor, não sei, mas sei que é paixão Ela já é donando o meu coração Se é amor, não sei, mas sei que é paixão Ela já é dona do meu coração